O avião experimental de pequeno porte é semelhante a este. Pouco depois de decolar, o aparelho caiu no mar e afundou na altura da praia de Itacoarinhas, em Balneário Camboriú, no litoral norte catarinense. O avião ainda não foi encontrado. Dentro estavam o piloto Júlio Mandelli, que é médico, e um amigo que morreram afogados. O passageiro levava seu filho no passeio. O menino de 11 anos foi encontrado vivo, agarrado a uma boia. A gente acabou deslocando por via marítima mesmo. Na maior velocidade que foi possível imprimir ali. E quando chegamos ao local, a aeronave já havia afundado, ela não era mais possível visualizar. O menino de 11 anos acabou conseguindo sair sozinho, com o auxílio de alguns objetos que foram atirados para ele. Com um avião particular, os três saíram deste condomínio aeronáutico de Itapema, onde ficava o hangar do piloto, que tinha mais de quatro anos de experiência. Eles fariam um rápido passeio pelas praias e pousariam aqui. As causas do acidente ainda não foram confirmadas. Uma das hipóteses é falha mecânica. A ANAC deve assumir o caso.